Música Vamos lembrar outro poeta que se chama Pedro Pablo Zavari que está aqui junto Ele é mais conhecido como espiga Quando a gente fala Pedro Pablo Zavari o pessoal fala quem é esse? Pedro Pablo Zavari Oh Pedro Tá vendo ele? O hei Tanto Jamais pensei que fosse assim Sem começo me repito, mas foi pra mim Recomeço de um preço caro, sobre medo que lhe encaro O momento que vem do amor, que é tudo nosso Tão assim, só mais pensei que fosse assim Sem começo me repito, mas foi pra mim Recomeço de um preço caro, sobre medo que lhe encaro O momento que vem do amor, que é tudo nosso Tão assim pra morrer, nessa vida louca demais Eu tentei e compitei, várias razões de paixão E nada aconteceu agora Chegou sem querer o teu olhar O teu querer de mulher, olhos dos meus olhos Eu tentei minhas mãos, abraços que eu te laço Com a ferroira, jamais imaginei Mas tinha que ser você pro mim E tinha que ser assim Sem começo me repito, jamais imaginei Mas tinha que ser você pro mim E tinha que ser assim Sem começo me repito, jamais imaginei 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 Palho dos teus olhos, sobre minhas mãos Abraços que me lascem com ternura Jamais me imaginei Mas tinha que ser você pra mim E tinha que ser assim Sem começo Vem se cuidar, meu bem, 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 sem começo